Programa Tô Na Mídia Oferecimento Posto Sonho Meu TBTRacing.com Gui Presentes Praia do Estaleiro Guest House Residence Transamérica Jovem Play Mega Hits Masterson Mais Mídias Pro Qualidade All Need Energy Dream Apoio, Parole e Confecções Baidente, 4x4 Auto Car 3D Cartuchos Mania de Maria Tamis Abordado Auto Escola Leo Baixina Rentacar Motoshop Racing Imola, Lavação Restaurante, Lanchonete B&B MP Comunicação Visual É isso aí pessoal O programa tá começando agora E tomando um energético All Need Que veio diretamente no Rio Grande do Sul Pra tá em toda Santa Catarina agora E também tá no programa Tô Na Mídia E também tem o rodízio É pode vir aqui comer à vontade melhores pratos da culinária japonesa Você encontra aqui no Gaijin E é isso aí O programa hoje Tô Na Mídia Diretamente lá de São Paulo De Indaiatuba A segunda parte do Arena Cross É Lá teve o Leozinho de Camboriú Fez uns saltos alucinantes Fez um pega muito legal Saiu até em segundo lugar É isso aí É muita emoção A pista quando começou Ela tava boa Não tava chovendo Depois começou a chover Começou a ficar muito lisa Eu tentei administrar Laguei em segundo Mas só que não consegui Daí fiquei em sexto Agradecer aos meus patrocinadores A Lei Motor RC Logística Prefeitura Municipal de Camboriú A Prefeita Luzia A Fundação Municipal de Esportes Posto Irmão da Estrada Agradecer ao Serginho Que tá me ajudando bastante A fazer minha suspensão Agradecer muito a ele Minha vizinha Bia Que me ajudou bastante A vir pra cá E vocês agora vão ver Os dois irmãos Se unindo Para um ajudar o outro Dá uma conferida aí Então eu tive que emprestar Minha moto de corrida pra ele E andei com a moto de treino Aí eu fiz oitava Porque a moto tava meio que Um pouquinho Ela tava sendo muito boa Aí eu não consegui Terminar a corrida muito bem Fiquei em oitava colocado Beijo, mãe Eu sabia o que tava acontecendo Com a moto Assim, no treino A moto começou a dar um buraco Aí a gente tava Testando a moto Aí meu irmão Aí a gente perguntou Que problema Se eu podia andar com a dele, né Aí ele deixou Aí assim Eu não conhecia muito a moto Bem Aí eu dei o treino Com a moto Meio que ruim Aí depois eu consegui Aperfissuar ela Os caras mexeram pra mim Aí eu consegui Fazer o terceiro na corrida Ah, eu quero mandar Um abraço pra minha mãe E o pai, muito orgulhoso Dos seus filhos Deu o seu recado aqui também Viemos pra disputar novamente Ganhar a segunda Não deu certo Chegamos em terceiro Aí que eu acho Que o motocross A família é muito importante O Lucas tá com duas motos O Guilherme tá com uma só Porque ele tá andando de 60 Então o Lucas É um menino com seis anos Teve a compreensão De emprestar a moto dele De corrida Pro irmão mais velho Correr Então é isso que a gente A gente acha muito bacana O Lucas e o Guilherme São filhos de ouro E o esporte é maravilhoso Por causa disso E a Rádio X Deu o seu recado Aqui no programa Tô na Mídia É uma oportunidade Que a Rádio X Tá tendo De estar aqui No Arena Cross Através da equipe LEM Uma equipe Que tem sido parceira Juntamente com a Rádio X Da equipe LEM Como laboratório Pra comprovar A eficiência Dos nossos produtos Então é um prazer E fiquem ligados aí Que com certeza Essa parceria vai longe Obrigado Vocês agora vão conhecer A LEM Motos Diretamente da Itália Agora aqui no Brasil Com o Rui O diretor De competição da LEM A LEM É uma moto Feita na Itália De forma artesanal O pessoal Que trabalha Os chassis da LEM É o mesmo pessoal Que fabrica Os protótipos Da Ducati E é uma moto Fabricada Especialmente Pra competição Não é uma moto Fabricada em série Mas é uma moto Que contém Tudo que há de melhor Em termos de Equipamento Disponível Pra essa cilindrada O chassis É feito De aço molibdênio O desenho É da própria LEM A balança Da moto É feita em alumínio É a única Da categoria Com a balança De alumínio Suspensão dianteira Marzoc Uma das melhores Que está disponível Pra esse tipo De esporte O amortecedor Traseiro É Paioli Também É o melhor Que tem Os cubos Da roda São da Sanremo Que é uma Empresa italiana Especializada Na fabricação De aros De alumínio Os freios São Braking Que é uma Das melhores Marcas Também E as pinças São da Fórmula A moto É específica Para a competição Como eu falei Anteriormente Ela não é fabricada Em série Você coloca um pedido Pra que você tenha O número exato Das motos Que você está solicitando No Brasil Nós somos Representantes Oficiais Fazemos parte Da fábrica Italiana E nesse momento Nós temos Uma unidade Montadora Em Itajubá Minas Gerais A gente está Operando lá Desde O finalzinho Do ano passado Então uns Quatro meses E temos Hoje Disponíveis Motos Já 2010 Para quem Estiver Praticando O esporte A Lane Motor É a única Equipe De motos Feitas Para criança Que tem Uma equipe Oficial Eu tenho Hoje Quatro pilotos Oficiais São eles Lucas Torres O Guilherme Torres Tenho Também Alguns pilotos Satélites Os pilotos Satélites São O Léo Faz parte Desse grupo Que é do Camboriú Eu tenho Márcio Henrique Pedro Nogueira Também Piloto Satélite O que a gente Tenta buscar Nesses pilotos São pilotos Que tem um determinado talento Nem sempre tem a oportunidade De ter o equipamento Que a gente possa desenvolver O esporte A gente encara Como parte da vida Como um todo Então o aprendizado Não é só para a pista Mas também na vida Da criança Ele aprende a ganhar Aprende a perder Ele aprende a lidar Com frustrações Que são naturais Em termos mecânicos E a gente dá O maior suporte possível Não só na pista Mas fora da pista Também Com equipamento Com orientações De forma pedagógica Para que a criança Aprenda Não só Andar bem de moto Mas também A tratar com as pessoas A lidar com um patrocinador A lidar com uma equipe De fábrica E tudo que está envolvido Nesse meio Para que a gente tenha Futuramente Outros pilotos Como Jorge Balbi Chumbinho Decker Todos esses pilotos É isso aí pessoal Agora vocês vão ficar Com a festa Da revista TIM Lá no lounge Da Green Valley Que foi o maior sucesso Valeu